Meu Deus e meu Pai, entramos em oração neste momento, sabendo que o Senhor é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que conhece, é um Deus que desce para nos dar vitória. Moisés subiu no Monte Sinai e quando ele sobe no Monte Sinai, ele começa a orar, ele começa a falar para o Senhor aquilo que ele estava passando, as lutas, o tempo difícil, o tempo de escravidão e quando Moisés, ele começa a relatar, o Senhor vira para Moisés e se manifesta dizendo, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Aprenda algo, o Deus que você serve é o Deus que vê, ele vê o profundo e o escondido, ele vê o que o homem não consegue ver, ele enxerga além do raio-x, do ultrassom, do exame, ele é um Deus que vê tudo, os olhos do Senhor estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus disse, eu vi a aflição do meu povo, Moisés. O primeiro verbo que Deus usa é o verbo ver. O segundo verbo que Deus usa para Moisés é quando Deus fala, eu ouvi o clamor do meu povo. O seu Deus, ele vê, mas o seu Deus também lhe ouve. Os ouvidos do Senhor não estão tapados ou fechados, mas eles estão abertos, atentos à oração que se faz em todos os lugares. O Deus que você serve é o Deus que vê, o Deus que você serve é o Deus que ouve, mas Deus manifesta da terceira forma, dizendo, Moisés, eu conheço o sofrimento do meu povo. Deus, além de ver, além de ouvir, ele conhece. Deus, ele te conhece. Ele conhece o mais profundo da sua alma. Ele conhece o seu interior por completo. Ele conhece as suas lutas e as suas batalhas. E ele continua dizendo, além de eu ver, além de eu ouvir, além de eu conhecer, por isso, Moisés, eu estou descendo para te dar vitória. E Deus, ele desce. Quando você pode resolver a sua situação, ele permite que você, com a sua inteligência, capacidade, sabedoria, resolva. Mas, quando você não consegue resolver, o próprio Deus, ele desce para resolver por você. O Deus que você serve é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que conhece, e é o Deus que desce. Receba essa oração profética. Receba a manifestação desses quatro verbos de Deus em teu favor. Nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Envie essa oração para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas também. Fica com Deus e até amanhã.